Olá, tudo bem? Eu sou Reginaldo Antunes, engenheiro, um dos sócios da Laudo Consulte Avaliações e Perícias de Engenharia, e mentor de dois cursos, o curso de Avaliação de Móveis e Como Montar o Negócio, e o curso de Perícias Judiciais de Engenharia, Teoria e Prática. Olha só, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou trazer pra você um bate-papo sobre um dos métodos de avaliação de imóveis, um dos métodos previstos na norma técnica na NBR 14653 da MNT. É o método da capitalização da renda. Olha só, esse método é o método menos utilizado, porém, é o método mais polêmico, principalmente pra quem não é da área, pra quem não se preparou pra fazer a avaliação de imóveis. E eu vou dedicar esse vídeo aqui hoje pra ele, porque aquelas pessoas que são leigas, né, aqueles que não fizeram ainda o meu curso, ou outro curso de avaliação de imóveis, seja ele presencial ou online, as pessoas que são leigas me mandam muitos e-mails e sempre tocando, sempre falando a respeito desse método. É o método menos utilizado pra quem conhece. Então, as pessoas que assistem aqui os meus vídeos no YouTube, as pessoas que veem o meu site na internet, acabam mandando mensagens, eu atendo a todos, é um prazer pra mim conversar com os colegas e futuros colegas, né, e sempre chega alguma dúvida sobre esse método, e às vezes não é a minha dúvida, a pessoa me comunica que tá usando esse método, o que fez dessa forma, o que eu acho disso. Então, eu resolvi fazer um vídeo pra esse assunto. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes, ok? Senão vai ficar um vídeo muito grande falando de um mesmo assunto. E eu vou tentar, por esse método ser o menos utilizado na avaliação de imóveis, eu vou tratar dele, mas com um pouco de didática. No momento que eu te falo do método menos utilizado, eu vou colocar pra você os métodos que deveriam ser utilizados em cada caso. Então é isso. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar pra você das questões, dos casos que os meus internautas trazem pra mim, onde não se usa esse método, e eu acabo corrigindo todo mundo e ajudando. No segundo vídeo, você vai ver casos onde verdadeiramente esse método deve ser utilizado. Você já deve ter assistido um dos meus vídeos aqui no meu canal, onde eu falo dos cinco métodos de avaliação previstos na norma técnica NBR 14653 da BNT. Se você não viu, procura aqui, acha, dá uma olhada nesse vídeo. Eu não vou repetir agora pra não ficar muito pesado pra quem já viu esse vídeo, tá? Um deles, como eu falei, é o método da capitalização da renda. Esse método, ele realmente é muito folclórico. Eu vou contar um caso pra vocês. Quando eu era criança, pequena, lá no interior de Minas, o meu avô chegava e falava o seguinte, olha, essa minha casa aqui, ela vale 200 mil reais. Na época não existia esse dinheiro, mas 200 mil moedas da época. Que fosse 200 mil reais. Mas por quê? É porque essa casa está alugada por mil reais. E mil reais corresponde ao aluguel mensal. E isso é 0,5% do valor do imóvel. Então se está alugado por mil reais por mês, quer dizer que a minha casa vale 200 mil reais. É claro que ele falava isso de uma forma mais direta, mais objetiva, mas o que ele queria dizer é isso. O valor do imóvel era dimensionado em função do valor do aluguel mensal. Na realidade, a norma técnica, ela fala basicamente isso. Porém, o porquê que eu falo que é um método muito folclórico, aquelas pessoas que não se prepararam, não se formaram pra fazer avaliação de imóveis, acabam utilizando esse método indiscriminadamente. E não é assim que funciona. Então eu vou dar pra você um exemplo de um colega, não é meu aluno, mas ele mandou um e-mail pra mim, contando o seguinte. Queria fazer a avaliação de uma academia de ginástica. Perdão. A avaliação de um imóvel onde estava instalada uma academia de ginástica. Ele já me colocou. A dúvida dele era qual taxa que ele utilizaria. Se esse local, esse imóvel, alugado pra academia de ginástica, pra gava, pro dono, um valor de aluguel de tantos mil reais hoje, qual a taxa que ele acha que eu deveria usar pra calcular o valor do imóvel. Só faltava isso pro laudo dele ficar pronto. Então eu tive uma conversa com esse colega e falei que não é assim. O método da capitalização da renda é utilizado pra casos muito específicos, que eu vou contar pra você no segundo vídeo desse mesmo assunto. Pra avaliar uma academia, você não precisa utilizar isso, esse método da capitalização da renda. Você vai utilizar o método comparativo direto de dados de mercado, com homogeneização por fatores ou por inferência estatística. Por que você vai fazer isso? E ele conversou comigo, poxa, mas a academia, onde que eu vou encontrar outra academia pra fazer o comparativo? Você não precisa encontrar outra academia pra fazer esse comparativo. Essa academia, ela está instalada numa loja. Um imóvel que é uma loja. Então basta você encontrar outras lojas pra fazer a comparação. Aí em função dos dados de mercado que você obtém pra montar sua amostra, você toma a decisão se a homogeneização é por fatores ou por inferência estatística. Mas nada mais do que buscar lojas. Ele não me deu muitos detalhes de como era essa academia, mas vamos lá, vamos navegar um pouquinho nesse caso. Existem academias muito grandes hoje, de 700 metros quadrados, uma rede que funciona 24 horas. Olha, é fácil você encontrar na sua cidade lojas de 700 metros quadrados, ou uma área que vai de 500 a 1.500 metros quadrados, pra evitar extrapolação, pra você fazer o seu modelo de comparação. Então são lojas onde estão instaladas que sejam uma grande loja de departamentos, ou uma concessionária de veículos novos ou usados. Digamos que essa academia seja uma academia mediana. Ela tem aí 200 metros quadrados. fica mais fácil ainda você encontrar lojas na sua cidade, que tem uma área de 100 a 450, 500 metros quadrados, pra você fazer o seu modelo de comparação. E se essa academia for uma academia pequena, ela tem ali 60 metros quadrados só, da mesma forma, você vai encontrar lojas na cidade pra fazer esse comparativo. Então entenda, aquele imóvel hoje está sendo utilizado pra uma academia. Você consegue encontrar lojas que sejam hoje usadas pra farmácias, lojas de roupas, etc., pra fazer esse comparativo. Então eu mostrei pra ele, e não sei o resultado, ele não conversou comigo depois, mas basicamente esse é o caminho. E caso seja uma situação muito específica, onde realmente o mercado não tem dados disponíveis pra você montar uma boa amostra de lojas das mais diversas, faça pelo método evolutivo. Pode ser uma cidade nova, em expansão, você tem oferta de terrenos, mas não tem oferta de lojas, faça pelo método evolutivo. Pra saber um pouco mais sobre esses métodos, como eu te falei, dá uma olhada aqui nos vídeos do meu canal e olha um vídeo onde eu falo a escolha do método de avaliação. Lá tem esses 5 metros e eu detalho, basicamente, como que você... Há situações onde você usa cada um desses métodos e como escolher. Então é isto. É muito pobre se chegar e se falar que você pega o valor de aluguel de imóvel e transforma isso por uma taxa qualquer no valor de mercado dele. Não é assim que funciona. Nos 14 anos, aproximadamente 14 anos, não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo, mas eu tenho mais ou menos 14 anos de experiência em avaliação de imóveis, eu utilizei o método da capitalização da renda duas únicas vezes. Então foram milhares de laudos emitidos. Duas vezes eu utilizei esse método. Um deles eu vou te contar agora. O outro projeto você vai ver no meu próximo vídeo. A primeira vez que eu utilizei isto foi um projeto onde eu estava fazendo a avaliação dos imóveis de uma família. O patriarca havia falecido e deixou muitos imóveis em muitos negócios. Os negócios dessa família eram supermercados, lojas de material de construção, lojas de imóveis e distribuidoras de bebidas. E todos esses negócios estavam instalados em imóveis próprios. Você imagina a quantidade de imóveis. Eram 125 imóveis. Além desses imóveis, onde estavam instalados o comércio, os negócios da família, havia também muitos terrenos onde esse patriarca em sociedade com outras pessoas loteou. Havia ainda seis imóveis rurais. Havia ainda dois edifícios onde ficavam as sedes administrativas e desses negócios. Então foi um trabalho grande que nós fizemos e sempre utilizando um método comparativo direto de dados de mercado, um método evolutivo, um método involutivo, no caso dos grandes terrenos. E teve um único imóvel onde utilizei o método da renda. Porém, para fazer isto, foi um caso muito específico, muito particular. E mesmo assim eu chamei o cliente, ou os clientes, a família, e expliquei que eu utilizaria esse método, um método regulamentado pela norma técnica, e o porquê que eu estava fazendo aquilo. Era uma cidade histórica que na década de 60, esse patriarca construiu um pequeno edifício no centro dessa cidade histórica, num lote, num terreno ainda disponível naquela época. E esse imóvel distoou muito do que existia na cidade. Esse imóvel fez ali um pequeno edifício com duas lojas embaixo, lojas pequenas, 60 metros quadrados, e quatro apartamentos em cima. Ao redor só existiam imóveis realmente históricos, coloniais, de 1800 e alguma coisa. E, à medida que você se afastava do centro, não existia ali naquela cidade edifícios, com lojas embaixo, apartamentos. Não se existia apartamentos naquela cidade. Uma cidade verdadeiramente pequena, mas com um grande fluxo de turistas ali. Então, não tinha como comparar. Não existiam apartamentos naquela cidade, mesmo afastados do centro, para fazer a comparação. E esses quatro apartamentos estavam alugados para funcionários do grupo. E as duas lojas embaixo estavam alugadas para pequenos negócios. Nada a ver com os negócios da família. Um, se eu não me engano, era um armarinho e o outro uma ótica. Então, o que nós fizemos? Nesse caso, eu não tinha como fazer a comparação. Não tinha imóveis para fazer. Nós até poderíamos fazer pelo método evolutivo. Porém, num projeto de 125 imóveis, com imóveis grandes, dos mais diversos, para finalizar, eu chamei a família e falei que utilizaria esse método para fechar todo o escopo. Eles aceitaram e assim fizemos. Não fiquei muito confortável no que eu queria fazer pelo evolutivo, mas para dar vazão a esse projeto e cumprir o prazo em comum acordo com o cliente, fizemos dessa forma. Eu fiz dessa forma e eu com os meus sócios. Então, é isto. Sempre que você se deparar com o imóvel, qualquer que seja a tipologia, você vai conseguir avaliá-lo pelos quatro métodos não sendo o método da capitalização da renda. Em casos muitíssimo, muitíssimo específicos, você vai ter que usar a capitalização da renda. E eu vou te mostrar isso no próximo vídeo, que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Então, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no meu canal. Quiser conhecer mais sobre a minha empresa e sobre os meus cursos, dá uma olhada lá. www.laudoconsulte.com.br barra cursos. Ok? Laudoconsulte, contemudo, no final, .com.br barra cursos. Eu te vejo lá e a gente bate um outro papo. Ok? Um abraço. .com.br 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 Obrigado.